Só que eu vou começar falando de um caso muito preocupante e triste. Uma menina de 10 anos precisou passar por cirurgia depois de ser atacada por uma cadela da raça Pitbull. Isso foi na tarde de segunda-feira em Além Paraíba e ontem essa menina foi operada. Quem traz essas informações é a Laís Possani, que está ao vivo da redação. Bom dia, Laís. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Isso mesmo que você disse, ontem essa criança passou por cirurgia por conta do ferimento grave que ela teve na perna por conta desse ataque de Pitbull. E aí, de acordo com a polícia militar, o que aconteceu? Ela estava brincando em um beco perto da casa dela com outras três crianças, normalmente, né? E aí, esse cachorro chegou correndo e a atacou. As outras crianças que estavam com a vítima conseguiram correr e chamar ajuda de vizinhos, mas por conta dos gritos, nossa, imagino como é que foi essa cena, né, Juliana? Que tristeza. Muito triste. E aí, por conta dos gritos, antes mesmo dessas outras crianças conseguirem chamar ajuda, outras pessoas, outros vizinhos lá de perto se mobilizaram para tirar a cadela que já estava em cima da garota. E aí, ela teve um ferimento grave na perna, foi levada para o hospital, passou por cirurgia. E aí, a mãe dessa criança de 10 anos, ela informou à polícia que o procedimento cirúrgico foi um sucesso, que a menina passa bem, apesar do susto, né, Juliana? E aí, de acordo com testemunhas, o que foi que aconteceu? O homem proprietário da cadela deixou, teria deixado, né, o portão da casa aberto. E aí, o animal acabou fugindo. Viu ali a movimentação das crianças e acabou atacando, né? E aí, de acordo com a polícia militar também, esse homem foi detido, chegou a ser levado para a delegacia, mas acabou sendo liberado. E aí fica, né, o animal acaba sendo sempre o malvado da história, né? Mas é importante dizer que os animais, eles têm tutela, né, do dono. E o dono que tem que se responsabilizar por esse tipo de coisa que acontece. Sim, muitas vezes as pessoas culpam a raça do animal, nesse caso, essa cadela era da raça Pitbull. Mas o que faz, o que dita o comportamento do animal, principalmente, é como ele é criado, é a tutela do dono. Graças a Deus, essa criança passa bem, mas imagina o susto, a gente não deseja isso para ninguém. Então, atenção, se você tem um cachorro que é bravo, que é um cachorro de segurança, cuide bem da segurança desse cachorro também, de como ele vai ser cercado, né, Laís? Exatamente. Porque podia ter terminado, eu já considero uma tragédia, mas poderia ter sido uma tragédia muito pior. É, uma criança muito pequena, de 10 anos, né, Juliana? Imagina, em defesa, a gente com 10 anos é muito pequenininho. Um cachorro Pitbull é de médio porte, é um cachorro grande, um cachorro forte, que tem uma dentada, que ela é potente. Então, vai de responsabilidade do dono desses animais, deixar muito bem preso, cuidar muito bem desse animal também, para que coisas assim não aconteçam. Sim, tá certo. Obrigada, Laís. Obrigada, Laís. Obrigada.